Esse é o novo Onix hatch, um carro que pelo seu valor oferece itens que nenhum outro em sua categoria oferece. O novo Onix hatch apresenta a mesma dianteira do Onix Plus, mas apresenta um entre-eixos ligeiramente mais curto. Mas a grande novidade é a parte traseira, totalmente reestilizada. O Onix hatch possui lanternas e para-choques totalmente diferentes, do seu irmão maior Onix Plus. Essa unidade trata-se da versão LTZ, versão esta intermediária da linha Onix. Provavelmente a que será mais vendida, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria. Além de replicador de seta no paralama, em seu visual externo possui rodas de liga leve em aro 15, faróis com lâmpadas de halogênio e com projetor somente na versão Premier, farol de neblina e grade com detalhes cromados. Os para-choques traseiros ganharam uma aparência bem esportiva, com refletores nas extremidades e a parte de baixo em preto fosco, contrastando. Inscrição da versão e identificação do motor turbo em posições de destaque. Gravata da Chevrolet em dourado e as novas lanternas que continuam bem sóbrias. Na versão LTZ, conta também com sensores de estacionamento traseiro. Possui esse pequeno ressalto na parte superior da tampa traseira, com acabamento plástico em black piano, reforçando a aparência esportiva. O acabamento interno segue o mesmo padrão da versão LTZ do Onix Plus, que demonstrei no vídeo que consta no link do card acima. A porta é toda em plástico, com texturas bem diferentes, o que dá um bom aspecto visual. Na versão LTZ, o painel possui apenas uma tonalidade, em cinza escuro, e já conta com o kit multimídia MyLink 3. O volante é multifuncional, com regulagem de altura e profundidade, mas volante com a base reta somente na versão com câmbio automático. Câmbio manual de 6 marchas, opcionalmente com câmbio automático, também de 6 velocidades. Chave de presença é de série, bastando deixar a mesma no console ou no bolso. Possui botão de partida, que com apenas um toque, liga toda a parte elétrica do carro. Multimídia com Wi-Fi e acesso 4G Espelhamento de tela com Android Auto e Apple CarPlay Mais detalhes do multimídia MyLink demonstrarei no vídeo do Onix Premier. Ao pisar na embreagem e acionar o botão de partida, o veículo liga. Mas como esse veículo acabou de chegar à concessionária, ainda está com o modo de transporte ligado. E não vão conseguir mostrar os recursos do computador de bordo no momento. Para desligar, basta um toque. Porta-luvas com bom espaço. Porta-copos central. Compartimento para objetos embaixo do apoio de braço central. Banco e tecido na versão LTZ e com costura aparente. Nos dianteiros, possui encosto de cabeça incorporado ao encosto, como no Onix Plus. Os traseiros seguem a mesma padronagem, mas com 3 encostos de cabeça com regulagem em altura. Duas portas USB para quem vai atrás, o que é muito bem-vindo. Embora o entre-eixo seja menor do que no Onix Plus, mesmo assim é bem distribuído o espaço, o que garante conforto para quem vai atrás. Vidros com apenas um toque, mesmo nas portas traseiras. Airbags de cortina, além dos laterais e dianteiros. Isso mesmo, o novo Onix conta com 6 airbags. Sistema OnStar presente no Onix desde a versão anterior. Um dos principais diferenciais do Onix perante a concorrência. E que somando com outros itens, fazem dele líder de vendas. Mas a GM fica devendo iluminação nos para-sóis. Conta com alças de segurança, dianteira e traseira. Porta-malas com abertura elétrica. Por acionamento com apenas um botão. Conta com iluminação interna. E bancos traseiros bipartidos. Além de forração toda em carpete. Conta com capacidade de 275 litros. 5 litros a menos do que a versão anterior. Possui estepe temporário com limite a 80 km por hora. Motor de 3 cilindros turboalimentado. Com injeção indireta. Gerando 116 cv e 16,8 kgfm de torque. Somando isso a sua carroceria leve. Com certeza deve garantir desempenho superior a seus concorrentes. Em breve vamos comprovar isso em test-drive exclusivo. Seus atributos devem garantir que continue na posição de líder do mercado. Mesmo com os problemas de incêndio que ocorreram no Onix Plus. Não abalaram sua imagem.